Estamos aqui no Parque Tingui para mais um Por Onde Correr em Curitiba Fala Runners, bem vindos mais uma vez ao nosso canal Eu sou o Remy, hoje a gente vai para mais um quadro Por Onde Correr em Curitiba A gente está aqui no Parque Tingui, um dos parques mais famosos e conhecidos da cidade O parque aqui fica situado no bairro São João Ele foi inaugurado em 1994 O seu nome dá em homenagem às tribos indígenas Tingui Que viviam aqui em Curitiba antigamente E Tingui significa Nariz Afinado O parque aqui é muito frequentado Ele é um dos mais visitados, ele é um dos principais pontos turísticos da cidade Só que aqui a gente vai avaliar como que é ele, as condições para um corredor Para fazer aquela prática da corrida Aqui também para quem vier conferir ou quem já conhece Sabe que aqui tem o Memorial do Ucraniano Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, um pouquinho para vocês conhecerem Tem também aqui a praça de comemoração aos 500 anos Que é essa que a gente está Que depois a gente vai mostrar mais fotos e vídeos para vocês estarem conhecendo Então, sem mais delongas, vamos mostrar um pouquinho de fotos e vídeos aqui do parque Para vocês conhecerem Para quem já conhece e faz tempo que não vem relembrar E depois a gente vai mostrar aquele percurso do caminho principal aqui Para a prática da corrida e vai fazer aquela avaliação Então vamos lá Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal Tchau 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 Então agora que a gente já conheceu um pouquinho do Parque Tingui, a gente vai avaliar como que é ele para a prática da corrida. Então a gente vai avaliar, são seis quesitos e depois a gente vai fazer uma média. Então a gente vai dar uma nota para cada um dos quesitos de 1 a 5, sendo 1 o pior cenário e 5 o melhor cenário possível. A gente vai começar pelo trajeto, pelo percurso. Aqui a gente vai dar uma nota de 5. Segundo as marcações do meu GPS aqui, marcou 4.850, pelas marcações no chão deu 4.750, 100 metros, não é pelo tamanho total tanta diferença assim. Não vou colocar a prova, dizer que o meu GPS está certo, pode ser que ele esteja errado, é pouquinha diferença que a gente considerou. É uma distância ok, ainda mais dá para fazer um treino um pouco mais longo aqui, não vai enjoar tanto. Se você fizer já umas 4 voltas e meia, 5 voltas, você vai bater perto de 20 quilômetros. Então a distância aqui é legal, o percurso também não tem nenhuma curva fechada, que vai comprometer, que vai complicar. Então nota 5, nota máxima nesse quesito. Próximo quesito é a largura. Aqui talvez esteja o principal problema para a prática da corrida. Durante o percurso, durante o trajeto, oscila bastante a espessura, a largura da via para correr. Tem um momento lá que até parece que fica um single track, só dá para um corredor por vez correr. Para desviar já não fica tão legal. E aqui a gente tem aquela divisão, que uma pista é para corrida e outra pista é para bike. Então é interessante respeitar, então se a gente partir desse pressuposto que a gente tem que respeitar, e não invadir a faixa do outro, claro, em uma emergência, se você está prestando atenção assim, dar um pulo na via do lado e depois voltar, não tem problema. Mas é interessante cada um ficar na sua faixa, até por respeito e tudo mais, por uma questão de organização, para deixar mais fluido o parque, já que ele é um parque bem movimentado. Nesse ponto a gente vai dar a nota 3. Condições da pista. Aqui a pista, de uma maneira geral, ela está em um estado ótimo para correr, não tem buracos, praticamente nada, um ou outro detalhezinho de uma leve erosão, que a gente não vai levar em consideração. Tem as pontes de madeira, que às vezes elas não estão tão lisinhas, não estão tão simétricas as tábuas, mas aí a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso. E você vê de longe, você sabe quando está para vir uma ponte de madeira, então você tem que estar muito distraído para não perceber. Nesse ponto aqui a gente também vai dar uma nota 5. Marcações. Como a gente comentou no outro quesito, aqui tem uma divisão bem clara, uma pista para corrida e uma pista para bike. Isso para ativos de organização ajuda bastante, deixa mais seguro também a prática das atividades físicas, tanto para os corredores quanto para os ciclistas. Mas quanto à marcação, que são as marcações que vão mostrar a metragem do percurso, que a gente sempre comenta nas avaliações dos parques, nesse ponto aqui ela está bem clara e ela aparece com bastante frequência. Nesse ponto aqui também a gente não tem outra nota, a não ser dar a nota 5. Versatilidade. Aqui a gente vai avaliar as possibilidades de fazer treinos diferentes. O parque aqui vai atender de maneira satisfatória para praticamente todos os tipos de treino. Treinos de velocidade, tiro, fartlek, rodagem, subida. Subida, a título de curiosidade tem a Fredolin Wolf, que é uma subida bem interessante aqui, que você já, numa das entradas aqui do parque, você se depara com ela. Então nessa parte de versatilidade que você não tem o que reclamar, não tem o que vai atrapalhar o parque, ele vai te atender muito bem em praticamente todos os tipos de treinos de corrida. Estrutura em geral, a gente vai avaliar aqui aquelas condições, aquelas estruturas extras da corrida, que não estão ligadas diretamente à corrida, mas que vão auxiliar no conforto do corredor, seja estacionamento, policiamento para dar aquela segurança, ambulantes para você estar consumindo algo, recuperar as energias. Então vamos lá. Banheiros e bebedouros, aqui tem, então vai atender, isso ajuda. Estacionamento, tem vários estacionamentos espalhados aqui, nesse ponto também é bom. Policiamento, tem bastante, bastante não, tem o suficiente, tem policiamento aqui. Então aqui nessas estruturas em geral, a gente vai dar nota de 5 também, porque o parque ele vai atender bem, de maneira muito satisfatória, nesse sentido. E nossa nota final, nossa média final, deu 4,6, dando aquela arredondada, né? Então esse é um dos melhores parques para a prática da corrida de Curitiba. A única coisa aqui que puxou a nota um pouquinho para baixo, foi a questão da largura, mas se você vier no horário que tenha menos gente, isso possivelmente não vai acabar nem fazendo diferença para você. Então você já conhecia esse parque, esse aqui, você já fez uma prática, uma corridinha aqui, se você é de fora, é um lugar bacana para você estar conhecendo aqui na nossa cidade, para correr. Algumas organizadoras de provas fazem provas aqui no parque, visto que ele é bem bom, bem interessante para a corrida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui nos comentários outros lugares que vocês gostariam que a gente estivesse avaliando. Críticas, sugestões, fiquem à vontade para colocar. Dá aquele joinha se você gostou, dá o joinha negativo, o joinha invertido se você não gostou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.